Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Quer comprar um carro e está pensando se dá? Na Exclusive é claro que dá! Está sem grana agora para pagar? É pra já! Veículos com zero de entrada e a primeira parcela só daqui a 60 dias. Quer pagar um pouquinho por mês? É pra já! Veículos com entrada de mil reais e parcelas a partir de 499. Quer facilidade para pagar? É pra já! Veículos com entrada em até 12 vezes e financiamento em até 60 meses. E mais, crédito aprovado na hora e financiamento especial para aposentados, pensionistas e autônomos. Não espere mais! Operação é pra já! Exclusive automóveis. Tudo para você fazer o melhor negócio e sair de carro novo agora! Confira nossas ofertas! Pra que esperar para trocar de carro se você pode trocar agora? Acompanha é pra já! Que dá Exclusive automóveis. É pra já! Para você sair daqui de carro novinho em folha. Quer ver comigo? Quer ter uma ideia do que você vai ver chegando aqui na loja? Então, vem! E é pra já! Para você trocar de carro mesmo! Não perde tempo e corre pra Exclusive! Vamos agora de Ford Fiesta! Esse daqui é um 2012 1.0. Gente, entradinha e parcelinhas de 599. Gostou? O carro tá bacana! Tá te esperando aqui na Exclusive! Então, vem! Vem que é pra já! Não perde tempo, não! Tá pensando em trocar de carro? Vem agora! Exclusive automóveis! Tá esperando por você! Que é um carro espaçoso, gostoso pra viajar a cada família toda! Então, ó! Seu número tá aqui! Uma Meriva 2004! Motor 1.8 completinha! Gente, é um carro bacana, hein! Posso assinar aí embaixo, porque minha mãe já teve esse carro e a gente adorava! Todo mundo junto passeando! Um carro confortabilíssimo! Vale a pena! E numa super oferta pra você! Um precinho abaixo da tabela FIF! Que é um carro bacana abaixo da tabela FIF! Tá aqui, vou falar o valor, inclusive, integral, porque tá bom demais! R$ 13,990! É isso mesmo! R$ 13,990! Nessa Meriva 2004! Vem pra cá! E tem ponto pra você que não é Exclusive! O carro anda bem gostoso de dirigir! É o ponto 1.4 2010! Dá uma olhadinha nos detalhes do carro, completinho, pequena entrada e parcelinhas, sabe de quanto, gente? Apenas R$ 499! É isso mesmo! Parcelinhas pequenininhas de R$ 499! Agora eu sei que você gostou! Quer começar a negociar da sua casa? Então chama o Maurício aí no WhatsApp! 9-98-15-12-69! 9-98-15-12-69! Começa a negociar da sua casa! Você que tá procurando um carro super espaçoso! Sete lugares! Que tal uma zafira? Dá uma olhadinha, gente! Sete lugares! Esse carro motor 2.0! É elegância! Automático! Completinha! 2012! Entrada e parcelinhas de R$ 699! Gente, esse carro mega espaçoso, esse sim, vai a família inteirinha! Sete lugares! Curtiu? Então vem pra cá! Tá aqui no Exclusive, mas não demora, porque alguém pode chegar antes de você! Não pede, hein? Pra você que procura um carro compacto econômico, nós temos aqui um Celta! Dá uma olhadinha, um Celta 2012! E 12, 1.0, entradinha e parcelinhas, sabe de quanto? Apenas R$ 499! Parcelinhas de R$ 499,00 nesse Celta que tá bacana! Vem pra cá, conheça de perto! E como você sabe, são dois endereços exclusivos pra você ter sempre um nóis perto da sua casa! Entendimento de primeira aqui, né? Exclusive! Já escolheu o seu carro? Então chama aí no WhatsApp o Maurício e conversa com ele! 998-15-12-69 Facinho, hein? 998-15-12-69 Lembrando que são dois endereços pra você! Confira aqui! Exclusive automóveis em Sorocaba e Ito! Auto 7354 Aqui você encontra o carro com uma parcelinha que cabe no seu bolso! E tem muitos carros pra você! Quer conferir? Senta no seu sofá aí! Que tá começando agora no TVR Auto Auto 7354! Que tal um Polo bacaninha 1.6 modelo hatch? Dá uma olhadinha! Tá aqui na Auto 7354! E eu esperando por você! É 1.6 2013 e completinho! Você que curte Polo, que é um carro legal, gente! Eu super aconselho! O Vox é sempre bom! Ó! Tá em condições especiais! É! Sinta com condições especiais! Então vem pra cá! Ou chama no WhatsApp! 991-754-684 Bem fácil, né? Ou vem pessoalmente aqui na rua 7 de setembro 354 e conhece de perto! Esse carro pra você que gosta de viajar, curte bons momentos com a família inteira! Sabe por quê? Estamos falando de uma Doblô! Doblô 7 Lugardes! Gente! Modelo Atractive 1.4! Tamanho família realmente isso daqui! E ó! Condições especiais nesse carro pra você! Eles aceitam o seu carro na troca! Sabe aquele bom negócio que você tá procurando? Esse negócio você consegue aqui nessa Doblô bacana! Esse carro espaçoso, zérrimo! Então vem pra cá! Vem pra Alta 7354! Conversa de perto com a galera! Eles vão fazer aquele negócio caprichado pra você! Vem pra cá! Pra você que está à procura de um Fox 4 Portas! Que tal esse daqui? Fox 4 Portas 2009! Pequena entrada e também pequenas parcelas! Tá curioso? Chama no WhatsApp! O pessoal já passa os detalhes pra você! 991-754-684 Ou melhor ainda, né gente? Vem e conhece pessoalmente na rua 7 de setembro 354! Negócio especial pra você que tá ligadinho no TVR Auto! E pra quem procura carro econômico, nada melhor que Uno! Gente! Dá uma olhadinha aqui! Esse Uno milho Fire é modelo econômico, é claro, sermamente econômico 2013! E o melhor 100% financiado é esse carro! Você pode comprar 100% financiado e com parcelas pequenininhas! Vem pra cá e confira de perto! Aqui dá pra fazer o que você quiser nesse carro! Pequena entrada e parcelas pequenas ou então 100% financiado! Do jeito que você precisa, você vai levar esse Uno pra sua casa! Vem pra cá! Quer um cidadão bacana num preço especial? Que tal o Gran Siena? Gran Siena 2013! Dá uma olhadinha que o carro tá muito bonito! Completasso! Então você que quer trabalhar com o aplicativo, ó! É uma ótima opção pra você também trabalhar com o aplicativo! Porque se trata de um carro completo, tá bom? Entrada e parcelinhas de R$ 799! Agora você gostou? Então vem pra cá! Pronto? Já escolheu o seu carro? Então chama no WhatsApp que é bem fácil! 991-754-684 991-754-684 Ou vem pra rua 7 de setembro 354 E escolhe de perto! Eu sei que você vai gostar! Vai encontrar aqui o carro que você procura! É Auto 7354! Sabe aquele carro que você tá procurando faz tempo? Tá aqui na Premium Seminovos! E é esse aqui! Olha que beleza! Hora de falar de uma Courier! Pra você que quer um carro utilitário, é bacana! É a maior carroceria da categoria! Essa 2012 Flex tá bonita, hein? Uma pequena entrada que pode ser parcelada no cartão de crédito! E parcelinhas de quanto? 519! Vem! Corre! Vê de perto esse carro! Courier 2012 Flex pra você aqui na Premium Seminovos! Siena! Esse carro é lindo! Olha só! É ano 2013! Tá bem conservado! E é 1.4! Flex completinho! Ótimo pra trabalhar com aplicativo! Vale a pena ver de perto esse carro! Aqui na Premium Seminovos! Uma pequena entrada e parcelinhas de 599! Vou até repetir! 599 de parcela! Então corre! Corre buscar o seu Siena aqui na Premium! Esse é o Space Fox! Esse é ano 2008! 1.6 completinho! É Flex! Olha só os bancos! Bancos de touro! Space Fox é o carro pra família! É mais espaço pra você! Uma entrada, pequena entrada e a parcelinha de 599! 599 de parcela num Space Fox! Esse carro enorme! Bacana! Bonito! Bem conservado! Então corre! Corre buscar porque vai vender rapidinho! Esse é o Prisma! Olha que bonito esse carro! Prisma é automático! Sim! Automático! Tem um sistema MyLink pra você ficar conectado! É ano 2015, modelo LTZ! Olha que bonito! Vai olhando esse carro! Vai se apaixonando ainda mais! E realize o seu sonho! Venha! Venha direto para a Premium Seminovos! Ou então, manda a mensagem agora! Liga! Já manda a mensagem! É a Premium esperando você! Vem buscar! Vem buscar esse Prisma lindo! Ford Fiesta! Esse carro é incrível! Ford Fiesta 2014 completinho, hein? Esse carro tá bacana e tá numa condição imbatível! Uma pequena entrada que pode ser parcelada! E a parcelinha? Ah! Parcelinha de 599! É isso mesmo! 599 de parcela! Gostou desse carro do Ford Fiesta? Então faz o seguinte! Manda a mensagem agora no WhatsApp! 980 110 4653! Hora de falar de um Celta! Celta 2012 4 Portas! Tá bonito, hein? Uma pequena entrada! E a parcelinha? A parcelinha! 499! Eu falo parcelinha porque é lá embaixo mesmo! 499! A Premium Seminovos está esperando você! Vem buscar esse Celta 4 Portas lindo! Na 7 de setembro, número 301! Só a Premium pra fazer uma oferta como essa! Hora de falar de um Voyage! Voyage 2009! Acondicionado, travas, vidro, carro bacana mesmo, hein? Voyage é um carro muito legal! É clássico e é bom! Bom mesmo de verdade! E esse tá bem bonito, hein? Uma pequena entrada, mas parcelinhas de 649! 649 de parcela! Um Voyage! Um carro sensacional! Corre! Corre pra Premium! Ford Ka 2012! É o carro que você tava procurando, não é verdade? Ou então tem um amigo, uma amiga, marca o nome deles aí! Porque esse carro tá sem entrada! Sem entrada! Ford Ka 2012 sem entrada e parcelinhas de 649! Isso mesmo, 649 de parcela nesse Ford Ka! Tá bonito, não é? Oferta sim! Só a Premium Seminovos tem pra você! Sempre a melhor oferta, a melhor condição é Premium Seminovos! Quer fechar um bom negócio? Corre pra cá! Boa 7 de setembro, número 301 no Centro em Sorocaba! Marca bem o nome da loja! Premium Seminovos! E já manda a mensagem agora no WhatsApp! 981 10 4653! Quer fazer um bom negócio? Então, o nome é Premium Seminovos! Corre! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas! Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo Nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre o que é amar Eu sempre sonhei em ser mãe E daí quando a gente pegava o resultado do exame Era negativo E pra mim assim, doía muito Porque era algo que eu desejava demais Era algo que faltava pra completar a gente realmente, né? Sentamos, amadurecemos bem a ideia E chegamos à conclusão de que a gente ia buscar a adoção Quando a psicóloga falou Ela vai entrar Nós dois, um segurou no outro E foi assim a maior emoção que eu já tive até hoje Ela entrou correndo e pulou no meu colo Porque ela também, pra ela, ela tava começando uma vida nova Hoje a Marjorie é a nossa vida A gente, tudo o que faz é pensando nela É pra ela É tudo ela Você é o melhor presente de alguém Governo do Estado de São Paulo apresenta São Paulo por Leonardo São Paulo sempre me surpreende Eu fiquei sabendo que abriu um polo da Univesp aqui em Francisco Morato E eu falei, bom, vou prestar o vestibular A Univesp é a primeira universidade virtual pública do Brasil É um ensino de altíssima qualidade Com professores excelentes Tenho me sentido muito respeitado A forma como a Univesp tem tratado as questões relacionadas à minha deficiência Como o meu tempo é bem apertado, né? Tem trabalho, tem família Eu resolvi fazer do transporte público a minha sala de aula Cara, eu vou ser um engenheiro O fato de uma pessoa ser cega não impede ela de olhar pro futuro É isso aí, Leonardo Pode confiar que o governo do Estado de São Paulo fez muito pela educação Além da Univesp, que é 100% gratuita Fez creches, investiu na infraestrutura e tecnologia das escolas E promoveu aulas em museus e festivais de cultura Este é o governo do Estado de São Paulo Você pode confiar A Univesp é a primeira universidade A Univesp é a primeira universidade Já pensou o que você vai dizer pra você mesma quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas E elas podem determinar como vai ser o seu amanhã Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro E muitas vezes sem o seu amanhã E nessa caminhada cada escolha importa É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci Se esse choro assim tem algo a dizer Que parece que ninguém vai entender Se alguém ofereceu uma proposta E prometeu em troca algo que você gosta Se esse choro tá escondendo algum segredo Algo que deixou você com muito medo Se alguém tocou você de um jeito estranho Ou fez coisas que não são pro seu tamanho Encontre alguém de confiança e comece a chorar Suas lágrimas irão te ajudar Ela vai saber que alguém fez algo com você E vai fazer de tudo pra te proteger Não engula o choro Uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes SEDECA e Governo do Paraná Em cima da faixa de pedestre, rapaz É que o sinal fechou Mas ele é assim mesmo Ele fica abrindo e fechando o dia inteiro Quer uma dica? Se não amarelou é a tensão total Não tem dúvida Você diminui a velocidade Espera e evita acidentes Produção, roda a vinheta Três curiosidades sobre a faixa de pedestres Pedestres têm prioridade durante a travessia na faixa Se não tiver sinal, dê a preferência E se tiver sinal, espere sua vez, viu? Deixar de dar a vez ao pedestre É infração gravíssima Com sete pontos na carteira A faixa de pedestres foi criada para salvar vidas Ou seja, motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres Todos devem respeitar Se todo mundo respeitasse a faixa Era tanto acidente evitado, vice A faixa é proteção para todo mundo Vamos colaborar Trânsito não é competição, gente Então mais bom senso e gentileza de todos Porque juntos fazemos uma cidade melhor Prefeito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Auto 7 Class Essa loja maravilhosa aqui no centro da cidade Gente, é um estoque que você não vai encontrar em nenhum outro lugar São mais de 500 carros esperando por você Sempre tem um do jeitinho que você precisa Com as parcelas que cabem no seu bolso Aqui tem carro sem entrada Aqui tem com entrada facilitada Do jeito que você precisar Você encontra o carro do seu gosto E que cabe no seu bolso Então vem pra cá Porque domingão Você que não tem tempo durante a semana Até as 13 horas Eles estão esperando por você E ainda tem cafezinho quentinho E estacionamento na porta Tudo de bom.com com carros incríveis Quer conferir? Então vem comigo Você que está à procura de um carro econômico E ainda com zero de entrada Isso mesmo, zero de entrada Bom demais aqui na Auto 7 Class Tem sim Temos aqui um Uno Fire mega econômico Gente, é um Uno Fire Economy 2013 1.0 E ó, sem entrada Isso mesmo E parcelinhas de 599 reais Agora você gostou, né? Está precisando de um carro para trabalhar Ou então vai dar o primeiro carro para o seu filho Queira um carro econômico Está aqui para você Mas não demora Vem logo conferir de perto Começa a negociar na sua casa Através de 98188-8449 Lembrando que tem o site também Autositeclass.com.br E também tem Fox Esperando por você aqui na Auto 7 Class Dá uma olhada nesse lindão aqui, ó 2013 Ótimo preço para você, hein? Esse Fox de geração 2 Blue Emotion 1.6 Tem direção hidráulica E conjunto elétrico, tá, gente? Entradinha Você não tem noção da entrada Quão pequenininha ela é Apenas 1.800 reais De entrada nesse Fox E sabe para quando? Só para setembro E as parcelinhas, é claro Valores pequenos Que cabem no seu bolso Que você vai gostar Quer conferir? Chama no WhatsApp 98188-8449 Tem também o telefone fixo Com um grupo inteiro Mais de 20 pessoas prontas Para te atender 3, 4, 12 22, 22 Mais uma oportunidade Para você trocar de carro agora É esse Fiesta Fiesta Hatch Uma cor bonita, hein, gente? Um vermelho queimado Lindão É um Fiesta Hatch 1.6 2013 Completinho Você que está pensando em ter uma grana extra Uma renda extra Trabalhar com aplicativo Esse carro é ideal para você E, gente, sem entrada É isso mesmo Um carro com zero de entrada E com parcelas pequenas, tá? Então, quer conferir? Chama no WhatsApp 98188-8449 Tem o telefone fixo 3, 4, 12, 22, 22 Chama agora Pronto? Já escolheu o seu carro? Então, faz o seguinte Vem para a rua 7 de setembro 328 Ou então, chama no WhatsApp Começa a negociar da sua casa 98188-8449 Bem fácil Tem o fixo também Com mais de 20 pessoas prontas Para te atender No 3, 4, 12, 22, 22 Lembrando, claro A gente não esquece nunca de falar Porque isso é importante Você que não tem tempo Durante semana Domingão Até as 13 horas Eles estão aqui esperando por você E sempre tem aquele tendimento De primeira Café quentinho E estacionamento na porta É claro que isso poderia ser Auto 7 Class Vai Lask Multimarca Há mais de 50 anos De tradição, qualidade e bom gosto Carros de excelência Que você pode comprar De olhos fechados Aqui tudo revisado Higienizado Periciado Carros incríveis Você encontra aqui Na EMAILAS Se quer conferir Então vem comigo Pensa num carro Estupidamente lindo Tá aqui pra você Uma BMW X1 Maravilhosa Gente Mais que completa Tá 2012 Automática Bancos em couro Um veículo extremamente Bem cuidado Com apenas 50 mil km rodados Raro no mercado Com essa quilometragem E dando uma super oferta Pro TVR Auto Pra essa semana Pra você Mas é só essa semana Então corre aproveitar De 67 Por 65,800 Venha e confira De perto Pensa no HB20 Bacana Impecável É esse daqui HB20 Sedã Lindíssimo 2015 É automático Que é a versão premium 1.6 Único dono Gente Tá com apenas 47 mil km rodados Esse carro Completo Sem nenhum detalhe De conservação Revisado Higienizado Periciado E ainda tem desconto Pra você De 49,800 De 49,800 Por 48,800 Presta atenção Uma super oportunidade Pra você comprar Um HB20 Lindíssimo E ainda Oferta na Mailask Vem Que é um sedã Lindíssimo Que tal Nissan Sentra Pra você Lindo Por dentro E por fora Viu gente Pensa num carro Especial Ele é 2.0 SV 2016 Único dono Automático Bancos em couro Tá com apenas 52 mil km rodados O veículo Tá impecável Esse é pra aquelas Pessoas exigentes Bem exigentes Porque tá Lindíssimo O carro Por dentro Por fora Ainda numa super oferta Pra você Olha só De 59 mil Por 57,800 Vem que é teu Mais um sedã maravilhoso Aliás Um festival De carros brancos Hoje aqui Um mais impecável Do que o outro Agora a gente vai mostrar Esse Honda Civic Que tá lindo também Gente É um Honda Civic LXR 2.0 2015 É automático Bancos em couro Câmbio borboleta Veículo em excepcional Estado de conservação Com apenas 43 mil km rodados E tem desconto É claro que tem De 65,900 Por 64 Gostou? Bem E tem Honda Fit Pra você 2015 Tá bacana Esse carro Confira os detalhes Olha só É modelo LXS Mecânico Único dono Completinho Veículo Revisado Higienizado E periciado E ainda com uma super Oferta Uma condição De venda Pra essa unidade Aqui Gente Num preço Assim Que ninguém Tem Eu sei que você Vai gostar De 47 mil Por 44 Mas só Se você Disser Que assistiu No TVR Auto De 47 Por 44 Chegou aqui na loja Chega nos vendedores E fala Olha o seguinte Assistiu no TVR Auto Quero aquele descontão especial 44 mil Vale a pena Já escolheu o seu carrão Ele está aqui esperando Por você Na MyLask Na Avenida Washington 1900 Teu telefone também Anota aí 3327 3020 3327 3020 Seu carro novo Lindão Está aqui te esperando Sabe aquele carro Que você está procurando Faz tempo Está aqui na Premium Seminovos E é esse aqui Olha que beleza Hora de falar De uma Courier Para você Que quer um carro utilitário É bacana É a maior carroceria Da categoria Essa 2012 Flex Está bonita Uma pequena entrada Que pode ser parcelada No cartão de crédito E parcelinhas de quanto? 519 Vem Corre Vê de perto Esse carro Courier 2012 Flex Para você Aqui na Premium Seminovos Siena Esse carro é lindo Olha só Ele no 2013 Está bem conservado Esse Foxe é o carro Para a família Ele é mais espaço Para você Uma entrada Pequena entrada E a parcelinha de 599 599 de parcela Num Space Foxe Esse carro Enorme Bacana Bonito Bem conservado Então corre Corre buscar Que vai vender Rapidinho Esse é o Prisma Olha que bonito Esse carro Prisma É automático Sim Automático Tem um sistema MyLink Para você ficar conectado É ano 2015 Modelo LTC Olha que bonito Vai olhando esse carro Vai se apaixonando Ainda mais E realize O seu sonho Venha Venha direto Para a Premium Com semi-novos Ou então Manda a mensagem Agora Liga Já manda a mensagem É a Premium Esperando você Vem buscar Vem buscar Esse Prisma Lindo Ford Fiesta Esse carro é incrível Ford Fiesta 2014 Completinho Esse carro Está bacana E está em uma condição Imbatível Uma pequena entrada Que pode ser parcelada E a parcelinha Parcelinha de 599 É isso mesmo 599 de parcela Gostou desse carro Do Ford Fiesta Então faz o seguinte Manda a mensagem Agora No Whatsapp Hora de falar De um Celta Celta 2012 Quatro portas Está bonito Uma pequena entrada E a parcelinha Parcelinha 499 Eu falo parcelinha Porque é lá embaixo Mesmo 499 A Premium Subnovos Está esperando você Vem buscar Esse Celta Quatro portas Lindo Na 7 de setembro Número 301 Só a Premium Para fazer uma oferta Como essa Hora de falar De um Voyage Voyage 2009 Ar-condicionado Travas Vidro Carro bacana Mesmo Voyage É um carro Muito legal É clássico E é bom Bom mesmo De verdade E esse está bem bonito Uma pequena entrada Mais parcelinhas De 649 649 De parcela Um Voyage Um carro sensacional Corre Corre Para a Premium Ford Car 2012 É o carro Que você estava procurando Na verdade Ou então Tem um amigo Uma amiga Marca o nome Deles aí Porque esse carro Está sem entrada Sem entrada Ford Car 2012 Sem entrada E parcelinhas De 649 Isso mesmo 649 De parcela Nesse Ford Car Está bonito Não é? Oferta sim Só a Premium Seminovos Tem para você Sempre a melhor oferta A melhor condição É Premium Seminovos Quer fechar um bom negócio? Corre para cá Rua 7 de setembro Número 301 No centro em Sorocaba Marca bem o nome Da loja Premium Seminovos E já manda mensagem Agora No WhatsApp 981 10 4653 Quer fazer um bom negócio? Então O nome é Premium Seminovos Corre O TVR Auto Volta já Com as melhores ofertas O TVR Auto O TVR Auto O TVR Auto Se você chora Sim, tem algo a dizer Que parece que ninguém vai entender Se alguém ofereceu uma proposta E prometeu em troca algo que você gosta Se esse choro tá escondendo algum segredo Algo que deixou você com muito medo Se alguém tocou você de um jeito estranho Ou fez coisas que não são pro seu tamanho Encontre alguém de confiança E comece a chorar Suas lágrimas irão te ajudar Ela vai saber que alguém fez algo com você E vai fazer de tudo pra te proteger Não engula o choro Uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes SEDECA e Governo do Paraná Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo Mesmo quando estamos off As mudanças climáticas estão aumentando E prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar O trânsito está caótico E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos Não existe mais diálogo Buzinar virou mais importante que falar Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem Agora apenas estamos conectados à internet Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido Ou corremos agora ou iremos correr atrás Conecte-se ao novo futuro para o planeta Nunca deixe que ele desligue Em cima da faixa de pedestres, rapaz É que o sinal fechou Mas ele é assim mesmo, ele fica abrindo e fechando o dia inteiro Quer uma dica? Se não amarelou é a tensão total Não tem dúvida, você diminui a velocidade, espera e evita acidentes Produção, roda a vinheta Três curiosidades sobre a faixa de pedestres Pedestres têm prioridade durante a travessia na faixa Se não tiver sinal, dê a preferência E se tiver sinal, espere sua vez, viu? Deixar de dar a vez ao pedestre é infração gravíssima com sete pontos na carteira A faixa de pedestres foi criada para salvar vidas Ou seja, motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, todos devem respeitar Se todo mundo respeitasse a faixa, era tanto o acidente é evitado, vice A faixa é proteção para todo mundo Vamos colaborar Trânsito não é competição, gente Então mais bom senso e gentileza de todos Porque juntos fazemos uma cidade melhor E aí Se inscreva no canal 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 Quer conferir? Chama no canal No WhatsApp É ideal para você 3, 4, 12, 4, 12, 4, 12, 4, 12, 22, 22 Lembrando, claro, a gente não esquece Nunca de falar porque isso é importante Você que não tem tempo durante a semana Domingão até as 13 horas Eles estão aqui esperando por você E sempre tem aquele tendimento de primeira, café quentinho E estacionamento na porta É claro que só se inscreva no canal É pra já. Veículos com entrada de mil reais e parcelas a partir de quatrocentos e noventa e nove. Quer facilidade pra pagar? É pra já. Veículos com entrada em até doze vezes e financiamento em até sessenta meses. E mais, crédito aprovado na hora e financiamento especial para aposentados, pensionistas e autônomos. Não espere mais. Operação é pra já. Exclusive automóveis. Tudo pra você fazer o melhor negócio e sair de carro novo agora. Confira nossas ofertas. Pra que esperar pra trocar de carro se você pode trocar agora? Campanha É Pra Já que dá exclusivo automóveis. É pra já pra você sair daqui de carro novinho em folha. Quer ver comigo? Quer ter uma ideia do que você vai ver chegando aqui na loja? Então, vem. E é pra já pra você trocar de carro mesmo. Não perde tempo e corre pra exclusivo. Vamos agora de Ford Fiesta. Esse daqui é um 2012 1.0. Gente, entradinha e parcelinhas de R$ 599. Gostou? O carro tá bacana. Tá te esperando aqui na exclusivo. Então, vem. Vem que é pra já. Não perde tempo, não. Tá pensando em trocar de carro? Vem agora. Exclusive automóveis. Tá esperando por você. Tem um carro espaçoso, gostoso pra viajar. A cada família toda. Então, ó. Seu número tá aqui. Uma Meriva 2004. Motor 1.8. Completinha, gente. É um carro bacana, hein? Posso acionar aí embaixo, porque minha mãe já teve esse carro. E a gente adorava. Todo mundo junto passeando. Um carro confortabilíssimo. Vale a pena. E numa super oferta pra você. Um precinho abaixo da tabela FIP. Que é um carro bacana abaixo da tabela FIP. Tá aqui, vou colar o valor, inclusive, integral. Porque tá bom demais. R$ 13,990. É isso mesmo. R$ 13,990. Nessa Meriva 2004. Vem pra cá. E tem ponto pra você que não é exclusivo. O carro anda bem gostoso de dirigir. É um ponto 1.4 2010. Dá uma olhadinha nos detalhes do carro. Completinho. Pequena entrada e parcelinhas. Sabe de quanto, gente? Apenas R$ 499. É isso mesmo. Parcelinhas pequenininhas de R$ 499. Agora eu sei que você gostou. Quer começar a negociar da sua casa? Então chama o Maurício aí no WhatsApp. 9-98-15-12-69. 9-98-15-12-69. Começa a negociar da sua casa. Você que tá procurando um carro super espaçoso. Sete lugares. Que tal uma zafira? Dá uma olhadinha, gente. Sete lugares esse carro. Motor 2.0. É elegância. Automático. Completinha. 2012. Entrada e parcelinhas de R$ 699. Gente, esse carro mega espaçoso. Esse sim vai a família inteirinha. Sete lugares. Curtiu? Então vem pra cá. Tá aqui no Exclusive. Mas não demora. Porque alguém pode chegar antes de você. Não perde, hein? Pra você que procura um carro compacto econômico. Nós temos aqui um Celta. Dá uma olhadinha. Um Celta 2012. 1.0. Entradinha e parcelinhas. Sabe de quanto? Apenas R$ 499. E parcelinhas de R$ 499. Nesse Celta. Que tá bacana. Vem pra cá. Conheça de perto. E como você sabe. São dois endereços exclusivos. Pra você ter sempre um mais perto da sua casa. Entendimento de primeira aqui na Exclusive. Já escolheu o seu carro? Então chama aí no WhatsApp. O Maurício. E conversa com ele. 998 15 12 69. Facinho, hein? 998 15 12 69. Lembrando que são dois endereços pra você. Confira aqui. Exclusive automóveis em Sorocaba. E Itu. Vai lá. Que multimarcas. Mais de 50 anos de tradição, qualidade e bom gosto. Carros de excelência que você pode comprar de olhos fechados. Aqui tudo revisado, higienizado, periciado. Carros incríveis que você encontra aqui na EMAILAS. Se quer conferir, então vem comigo. Pensa num carro estupidamente lindo. Tá aqui pra você uma BMW X1 maravilhosa. Gente, mais que completa. Tá 2012, automática, bancos em couro. Um veículo extremamente bem cuidado. Com apenas 50 mil quilômetros rodados. Raro no mercado. Com essa quilometragem. E dando uma super oferta pro TVR Auto pra essa semana pra você. Mas é só essa semana, então. Corre aproveitar. De 67 por 65,800. Vem aí e confira de perto. Pensa no HB20. Bacana, impecável. É esse daqui, ó. HB20 Sedan. Lindíssimo. 2015. É automático. É a versão premium 1.6. Único dono. Gente, tá com apenas 47 mil quilômetros rodados. Esse carro completo. Sem nenhum detalhe de conservação. Sem nenhum detalhe de conservação. único dono. É automático, bancos em couro. Tá com apenas 52 mil quilômetros rodados. O veículo tá impecável. Esse é pra aquelas pessoas exigentes. Bem exigentes. Porque tá lindíssimo o carro por dentro e por fora. Ainda numa super oferta pra você. Olha só. De 59 mil por 57,800. Vem que é teu. Mais um sedã maravilhoso. Aliás, um festival de carros brancos. Hoje aqui, um mais impecável do que o outro. Agora a gente vai mostrar esse Honda Civic. Tá lindo também, gente. É um Honda Civic LXR 2.0 2015. É automático. Bancos em couro. Câmbio borboleta. Veículo em excepcional estado de conservação. Com apenas 43 mil km rodados. E tem desconto, é claro, que tem de 65,900 por 64. Gostou? Bem. E tem Honda Fit pra você. 2015. Tá bacana esse carro. Confira os detalhes. Olha só. É modelo LXS. Mecânico. Único dono. Completinho. Veículo revisado, higienizado e periciado. E ainda com uma super oferta. Uma condição de venda pra essa unidade aqui, gente. Num preço assim que ninguém tem. Eu sei que você vai gostar, ó. De 47 mil por 44. Mas só se você disser que assistiu no TVR Auto. De 47 por 44. Chegou aqui na loja, chega nos vendedores e fala, olha, é o seguinte, assistiu no TVR Auto, quero aquele descontão especial. 44 mil vale a pena, velho. Já escolheu o seu carrão? Ele está aqui esperando por você na MyLask, na Avenida Washington Luiz. 1.900, tem o telefone também. Anota aí, 33 27 30 20. 33 27 30 20. Seu carro novo, lindão, está aqui te esperando. E chegamos ao final do TVR Auto. Para você de toda a região, curtiu? Então avisa a todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias para você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que está procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa e até o próximo TVR Auto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho